E aí Obrigado galera do Megaprensa do Negro Obrigado meu parceiro Energia Compa Azul Obrigado meu parceiro Obrigado meu parceiro Obrigado 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 Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Quem é do Pai Senu dá um grito aí vai Quem é do Clube do Rimo dá um grito aí vai Quem tá gostando do Megaprensa me dá um grito Quem é do Pai Senu dá um grito aí vai Quem é do Pai Senu dá um grito aí vai Quem é do Pai Senu dá um grito aí vai Quem é do Pai Senu dá um grito aí vai O Pai Senu dá um grito aí vai E aí É o que é do Pai Senu dá um grito aí vai É o que é do Pai Senu dá um grito aí vai